Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mais uma explicação aqui Para um sistema de dois anzóis para pescar com massa Somente com massa Para pesca de tilápia, pesca de piau, piapara E esses anzóis vão ficar um de costa para o outro Vou ficar dessa maneira aqui E na sequência aqui vou explicar o nó que vai se fazer aqui Pois os anzóis tem que ficar soltos Eles vão ficar soltos aqui no nó Ok? Então vamos lá Vocês vão pegar a sua linha de espessura de sua preferência Vamos fazer um nó cego Ok? Fiz o nó cego Agora nós vamos pegar o primeiro anzol Vamos enfiar a linha de frente para o anzol O primeiro vai ser nessa posição o anzol De frente para a linha Colocamos O segundo anzol Nós vamos colocar ele de costa O primeiro estava assim Agora nós vamos colocar ele de costa Nessa posição Certo? Aí Observe que ele já ficou um de costa para o outro Ok? Vamos dar sequência aqui no nó Então a ponta agora nós vamos enfiar Naquele primeiro nozinho que a gente fez O nó cego Vamos enfiar aqui Vamos dar um apertinho E vamos escorregar esse nó Até chegar lá no olhar do anzol Ok? Não precisa apertar Trouxe bem próximo do Do olhar do anzol Agora nós vamos Para a sequência aqui Vamos pegar a linha morta Que é essa linha que sobrou Vamos fazer um laço aqui Certo? Faz um laço aqui Fez o laço Vamos passar agora a ponta Duas vezes por dentro desse laço Uma Duas Certo? Agora nós vamos apertar aqui Ok? Vou explicar um detalhe aqui para vocês Vamos lubrificar Bem Eu sempre falo para lubrificar Vamos lá O detalhe aqui A distância do primeiro nó Que foi feito aqui Que a gente aproximou Perto do olhar do anzol Para o segundo nó Vai ser a distância do laço Que vai se formar Ok? Agora nós vamos apertar aqui Um pouquinho Só um pouquinho Só para dar uma firmeza Agora nós vamos puxar a linha Para que aquele nó Que está aqui Perto do olhar do anzol Ele venha se encontrar Com o segundo nó Ok? Fazendo assim Olha lá Agora aqui a gente aperta Para finalizar O O nó do sistema De dois anzóis Que vai ficar um de costa para o outro Vou cortar aqui a sobra Aí pessoal Esse lacinho aqui Que tem que ficar Deixa eu posicionar aqui Para ficar melhor para vocês Será que dá para vocês Enxergarem? Olha lá Certo? O foco do celular aqui Às vezes é ruim Para a gente encontrar O foco certo pessoal Mas o sistema é esse Um anzol de costa para o outro Ele vai ter que ficar solto Lá dentro da argola Ok? E vocês vão fazer a massa lá Da sua preferência A massa que está tendo resultado Vocês vão deixar ela Não muito dura Tá pessoal? Vocês vão deixar a massa Um pouco mole Mas que não saia do anzol Tá? E É o seguinte Tem tilápia Que quando encontra Milho duro Muito duro Massa muito dura Ela coloca na boca Ela percebeu que Está muito duro Ela vai soltar Então o que ela faz? Ela vai guspir para fora o anzol Aliás A massa Muito dura Nessa que ela guspe Para fora Ela solta Água Ela solta aquele Aquele jato Nessa quando ela solta O jato O anzol Que está lá dentro Da massa Assim ó Um de costa para o outro Ele abre Fazendo com que Fisga na boca Da tilápia Sem escapatória É por isso Que o anzol Aqui tem que ficar Com esse Com esse Com essa Com esse laço aqui Para o anzol Ficar solto Para ele ter esse movimento Aqui Quer ver? De abrir Para ele ter o movimento De abrir assim ó Quando o peixe Repelir a A massa dura No caso Um exemplo né Tá bom Pessoal Por isso Que a massa Tem que ser Um pouco Mole Para quando ela bater Aqui Ela conseguir fechar Que daí Ela puxou Aí você Dá aquela Ferrada mesmo E Esse sistema aqui Pessoal Tá dando muito Resultado aqui Perto da De onde eu moro Aqui Pesqueiro É Represa No lugar No lugar Onde Estilapes Estão pegando Com massa Ok pessoal Esse aqui É um sistema Para usar Com massa Certo? Então vocês Podem ver O laço E os dois anzol Um de costas Para o outro Ok? Espero aí que vocês Tenham entendido Se não entender Voltem O vídeo Pratiquem E deixem O seu sistema Bem feitinho Tá pessoal? No capricho mesmo Para que na hora Da pescaria Vocês terem resultado Ok? Esse foi o vídeo De hoje Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo